Olá, meus queridos irmãos! Hoje, dia 2 de agosto, continuamos aqui o nosso projeto de oração pela nossa família e por todas as famílias. Iniciemos o dia 2, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Logo no início desse vídeo, eu já peço a sua ajuda, né? Por favor, se você não é inscrito ainda nesse canal, inscreva-se para você continuar recebendo as orações que estaremos aqui postando durante todo o nosso mês de agosto pelas famílias. Nós também postamos neste canal músicas, salmos, orações, nós temos reflexões num versículo e uma reflexão, nós também temos a novena de Nossa Senhora dos nove meses da gravidez de Nossa Senhora. Então, né? Vocês se inscrevendo aqui no canal, você receberá outros vídeos também. É um canal de evangelização, tá? E a passagem de hoje, ela se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. A passagem nos diz o seguinte, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Aqui, nós estamos vendo, né? Sobre a união do homem e da mulher, né? O casamento, o matrimônio, que depois foi santificado por Jesus Cristo através do sacramento do matrimônio. Então, nós vemos que Deus, ele quer essa união entre o homem e a mulher, né? Ele quer que nós estejamos unidos, ele quer que o casal seja constituído, assim como nós falamos ontem, ele não queria Adão sozinho, né? Ele criou uma companheira para Adão, que é a sua esposa, sua mulher Eva, né? E hoje, nós vemos que Deus, ele instaura esse relacionamento entre o homem e a mulher e santifica isso através do matrimônio, do sacramento do matrimônio. É muito importante nós falarmos isso aqui, porque eu sei que muitas famílias têm a união sem estar casados na igreja. Então, se você é uma dessas pessoas que está aqui assistindo esse vídeo e está nessa condição, procura um sacerdote, procura a igreja católica, peça a benção de Deus para o seu matrimônio, para que você e o seu esposo, você e a sua esposa sejam uma só carne, assim como nós acabamos de ler aqui na Bíblia, né? Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e juntos formarão uma só carne. Essa carne que é unida, essa união de uma só carne, ela acontece no sacramento do matrimônio. Então, para que nós estejamos unidos e com a benção de Deus em nossas vidas e para que a nossa família comece de maneira certa, ela precisa da benção de Deus. Nos próximos dias, nós veremos que aquela passagem, por exemplo, da casa sobre a rocha, nós não devemos começar a nossa casa na areia, mas nós devemos alicerçar a nossa casa na rocha e a rocha é Deus, é o Senhor. Então, se você não tem essa benção na tua vida, procure. Ela não é negada a você, a menos que você seja de segunda união. Mas se você não está nessa condição de segunda união, tem condições de se casar na igreja, olha, não é importante a festa, o buffet, o vestido, nada disso. Você pode ir lá de calçadinhos e tênis, mas se você estiver lá, você e a sua esposa, o sacerdote diante do altar e duas testemunhas já feitas certinho, apapeladas, tudo, você pode receber essa benção. Então, procure, não alegue que não tem o dinheiro para fazer um casamento. Não precisa do dinheiro, precisa é da benção. A benção é a garantia da presença de Deus na tua vida, da tua esposa, dos teus filhos e da tua família. Peça essa benção. Procure o seu matrimônio. E você que já é casado na igreja, assim como eu, esteja sempre rezando pelo seu matrimônio. Hoje vamos agradecer pelo nosso cônjuge. Hoje eu quero agradecer, então, pelo meu esposo, o presente maravilhoso que Deus deu para a minha vida. E você que é marido, agradeça pela sua esposa o presente maravilhoso que Deus colocou na tua vida. E vamos renovar a cada dia esse amor, essa fidelidade, essa uma só carne que Deus coloca aqui na Bíblia para nós. Para que os nossos filhos tenham um lar alicerçado na rocha. Para que os nossos filhos vejam o quanto nós, pais, nos amamos. E para que esse amor chegue até o coração deles. Isso é muito importante. Isso é o que fortalece o vínculo da família. É o amor. Façamos juntos agora a oração final para todos os dias. Neste momento, eu peço que você feche os seus olhos e visualize os seus familiares, os membros da sua família. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, seus pais. Coloque todos eles agora dentro do abraço da Sagrada Família, né? Debaixo da proteção da Sagrada Família. Jesus, Maria e José abraçando a sua família. Façamos juntos a oração final para todos os dias. Senhor, nós vos louvamos pela nossa família e agradecemos a vossa presença em nosso lar. Iluminai-nos para que sejamos capazes de assumir o nosso compromisso de amor com nossa família. Ensinai-nos a viver a vossa palavra e o vosso mandamento de amor, a exemplo da família de Nazaré em nosso lar. Concedei-nos a capacidade de compreendermos nossas diferenças para nos ajudarmos mutuamente, perdoarmos nossos erros e vivermos em harmonia. Dai-nos, Senhor, saúde, trabalho e um lar onde possamos viver felizes. Ensinai-nos a partilhar o que temos com os mais necessitados e empobrecidos. E dai-nos a graça de aceitar com fé e serenidade a doença e a morte quando se aproximarem de nossa família. Que em nossa família reine a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo, para que o amor se fortifique e nos una cada vez mais. Pela intercessão da Sagrada Família, eu te peço esta graça. Faça agora o seu pedido. Permanecei em nossa família, Senhor, e abençoai nosso lar, hoje e sempre. Amém. Encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Amém. 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 Amém.